Me dá o Douglas Fernandes, que ô Douglas, eu preciso tomar um golinho de água aqui, meu filho. Sabe aquele... O grupo do Clube de Astronomia se reuniu para assistir a chuva de meteoros. Comanda daí que eu preciso tomar água, dá licença. Vai lá, toma água tranquila que eu assumo por aqui, Silvia. Porque foi um fenômeno que foi visto ali em Goianira, né? Na parte bem escura da zona rural, olha só que coisa linda que eles registraram para trazer para a gente. Porque isso aconteceu durante a madrugada e eu vou conversar com o Clayton Santos, que é astrônomo cultural e já está juntamente com o Ivan Gomes aqui, que fazem parte deste grupo de astronomia e vai contar para a gente, né? Que foi um fenômeno que vocês chegam a arrepiar quando presenciam, né? Boa noite para vocês. Opa, boa noite, né? Amigos e amigas do espaço, né? Audiência da Rede Record. Geralmente, quando a gente participa, assim, de eventos astronômicos, como as chuvas de meteoro, né? Cada meteoro ali é bem comemorado, né? É muito bonito. Então, é um fenômeno muito exótico e bacana. Agora, o seguinte, a gente que é leigo fica pensando, porque vocês ficam monitorando os céus durante todo dia, à noite. Como vocês descobriram que naquele ponto seria o ponto ideal para ver esse fenômeno? Na verdade, a gente procura monitorar áreas de baixa poluição luminosa. Longe das luzes artificiais da cidade é mais fácil a gente ver, né? Os meteoros ali, menos brilhantes. Quantos meteoros estavam caindo por minuto, por hora? Olha, o nosso instituto ontem, né? Fazendo as pesquisas com sete pessoas, monitorou 32 meteoritos, né? Durante o período de duas horas. Mas por que que algumas agências espaciais estavam falando de números de 100 mil? Inclusive, tem um recorde que foi na década de 70, que você estava conversando comigo, chegou a ser 70 mil meteoros por hora. Por que que eles estavam com essa previsão? Olha, ontem a gente estava com uma possibilidade de acontecer um fenômeno muito raro, que ele é chamado de starburst, que seria uma explosão, né? De chuvas aí, de meteoritos. Seria uma grande quantidade, mais volumosa, né? Mas pelo jeito, ela não se concretizou. Qual a diferença dessa chuva de meteoros para a chuva de lixo? Como é que fala? Lixo espacial, é isso, né? É porque geralmente o meteorito, ele passa mais rápido, né? Ele rasga o céu ali, o brilho, né? De uma maneira mais rápida. E o lixo espacial, ele tem uma queima lenta. Ele vai queimando lentamente. Então, geralmente, as pessoas veem, né? O lixo espacial é um pouco diferente, né? Do meteorito. Agora, Clayton, tira uma dúvida para a gente aqui também. Vocês que ficam aí, né? Só analisando os céus, analisando possibilidades. Não tem possibilidade de um daquele grandão. Lembra do dinossauro, né? Que aconteceu com eles. Por enquanto, não tem isso não, né? Olha, a possibilidade de um fenômeno, né? De um asteroide, está sempre presente. Mas a gente descarta, justamente porque o nosso sistema solar está num momento mais tranquilo, né? Da sua existência. Agora, só para a gente encerrar, o momento mais especial durante a madrugada foi por volta de que horas? Que vocês passaram a noite todinha, a madrugada toda lá, aguardando esse fenômeno. Olha, quando você está numa zona de baixa poluição luminosa, qualquer momento ali pode ser interessante. Porque a gente realmente não sabe, né? Então, a gente faz essas... Mas o boom foi o quê? Três horas da manhã? É, foi por volta de uma e meia, duas horas, duas e meia. Olha, Silvia, e esse fenômeno também, ele foi visto em outros países, né? Você estava falando aqui comigo, inclusive nos Estados Unidos e... É, assim, Estados Unidos, Canadá, grande parte da América do Sul também, ele foi visto, né? Nessa faixa muito grande aqui do nosso planeta. Olha, parabéns pelo grupo, parabéns também por proporcionar para a gente essas imagens lindíssimas. Ô, Douglas, eu estava dormindo, mas um negócio desse numa sexta-feira, hein? Meus amigos, tomando um bom vinho, hein? Olhando para o céu. Ai, pode imaginar, pode imaginar. Será que eu estou vendo estrela mesmo, né? Deixa eu te falar, está cheio de dinossauro na Terra, viu? É porque a gente não está podendo falar aqui ao vivo. Obrigado pela participação de vocês. Um abraço.